Bem muito bom dia aqui Irani Garopaba SC Notícias Pessoal olhem que visual neste momento aqui em Garopaba São 7 horas da manhã A temperatura neste momento aqui em Garopaba É de 12 graus, 12 graus a temperatura O vento é sul numa velocidade de 10 km horários A possibilidade de chuvas hoje é de apenas 2% Ou seja, não teremos chuva hoje A umidade relativa do ar, que está um pouco alta, está em 85% Com este visual incrível, este visual simplesmente magnífico aqui em Garopaba O dia amanheceu desse jeito, sem nuvem nenhuma Hoje, com certeza, teremos um dia fantástico Tomara que os nossos pescadores aqui tenham aí uma pesca maravilhosa Com arrastões de tainha, é o que a gente espera Também todos os pescadores aqui da nossa região, das outras praias A região norte, a região sul, que tenhamos hoje realmente um dia maravilhoso de pesca Ó, vamos dar uma girada aqui pra vocês Aqui à frente, no meio da tela, a ilha do coral Aí temos aí a pinheira, a guarda Vou mostrar aqui os nossos pescadores Já estão ali, ó, prontinhos para a pesca, né? Estão aqui na vigia do peixe A gente vai ficar aqui com eles Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui em Garopaba pra vocês, aqui ao centro A gente vai ficar aqui aguardando um pouco com eles aqui A pesca, quem sabe acontece um arrastão já agora cedo, né? Olha só, coisa linda Olha, vocês percebem na imagem Que nós não temos nenhuma nuvem aqui em Garopaba Simplesmente maravilhoso aqui, hoje o dia E com certeza traremos, né? Traremos lindas imagens pra vocês Direto de Garopaba Garopaba, sua linda Vocês que ficam sempre aqui acompanhando as imagens aqui de Garopaba Olha um pássaro, um pássaro bem aqui na nossa frente, coisa linda E eu quero deixar vocês agora Curtindo o som do mar Olha que nós estamos aqui no Costão E esse sol maravilhoso Grande abraço, beijo no coração Tchau 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 Tchau